Elizeu, já chegou seu certificado, está em condições de jogar, espera ser titular de quinta-feira? Ah, então espera, dependendo do trabalho do professor aí, me dá uma oportunidade para mostrar. Espero a coletiva de hoje aí ir bem e mostrar para ele que tem qualidade de ser titular de quinta-feira. Como é que está a ser a sua participação aqui na formação? Ah, está tranquilo, está tudo bem. Acho que durante o tempo, ao passar o tempo, eu vou me acostumar melhor, né? Fuso horário de quatro horas ainda, mas está tranquilo, está o mais rápido possível, a gente tem que se adaptar. Quais são as principais diferenças que está sendo feito? É precisar de um jogado nem mesmo, entendeu? Eu acho que a pegada aqui é mais forte, né? O jogo é mais rápido, entendeu? Lá no Brasil é mais... como é que se diz? Mais... É mais... mais pausado, né? Mas o que é mais rápido é a pegada e se adaptar o mais rápido possível. Não foi a Islândia, mas pensa que já viu o jogo? O que é a sua destaque? Está alcançando esse jogo? Vive o jogo, sim. É, é uma equipe que já vem jogando, né? Então, para a gente, como o primeiro jogo da época da gente, então, a equipe tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos fracos. Então, a gente jogando dentro de casa, temos que impor o nosso futebol. O time, como o primeiro jogo da época, nós fomos muito bem. E agora, trouxemos o resultado para, se Deus quiser, quinta-feira, ganhamos aqui em casa. A torna dos condições para a equipe seu campeão? Com certeza. A força do grupo é muito forte nesse momento.